Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Veja quem venceu a prova do líder. Na noite desta quinta-feira aconteceu a prova do líder, mas antes, Tadeu explicou como vai ser essa semana. Prova do líder, que aconteceu hoje. Sexta-feira, a entrada dos dois moradores na casa de vidro e início da votação no G-Show. Sábado, prova do anjo. Anjo será duplo. Apenas um deles terá a imunidade. Domingo, resultado da casa de vidro e formação do paredão de três pessoas. A dupla de anjo imuniza em consenso um participante. Os anjos decidem entre eles qual dos dois também ficará imune. Líder indica uma pessoa. Casa vota no confessionário. Caso entrem no jogo, os moradores da casa de vidro estarão imunes e deverão dar um voto aberto em consenso. Dedo duro para descobrir os votos de quatro participantes. Contra golpe do mais votado da casa. Contra golpe do indicado do líder. E por fim, prova bate-volta. A prova do líder foi assim. A cada rodada era exibida uma sequência com as palavras relacionadas a um perfume da Avon. Ao fim da sequência, eles teriam que responder corretamente a palavra que estava em determinada posição, usando dos cards disponíveis na cabine. Vence a prova aquele que fizer três pontos primeiro. No grupo da Natália, Vini, Douglas, P.A., Arthur e Lucas. Vini fez três pontos primeiro e venceu a disputa e está na grande final. No segundo grupo foi Lina, Bárbara, Laís, Scubi, Thiago e Bruna. Lina acertou o primeiro e está na final. No terceiro grupo foi Jade, Eli, Maria, Ilovenia e Jesse. Jade venceu e está na grande final. Então a grande final foi disputada de Lina, Jade e Vini. Jade venceu a prova do líder e é a nova líder da semana. Para o VIP, ela escolheu Thiago, Bárbara, Laís, P.A. e Scubi. Internautas estão acusando Boninho de manipulação e estão dizendo que ele colocou as duas provas de memória em seguida só para Jade ganhar. É isso mesmo. Internautas estão dizendo assim, que ele colocou as duas provas de memória só para ela ganhar. Sendo que na semana passada foi feita uma prova de memória e Jade ganhou. E nessa semana não foi diferente, foi feita uma prova de memória e ela ganhou novamente. Internautas levantaram a tag Boninho e estão descendo a linha no diretor da atração. E você, o que você pensa a respeito do assunto? E o que você achou de Jade vencer mais uma vez? E aí